Boa tarde, estou aqui na casa da Andrea. Ela passou a usar o Dayflex, né? E está há dois meses e ela foi um resultado maravilhoso. Fala para mim, Andrea, o que você achou do Dayflex? Bom, a minha experiência, assim, eu achei ele ótimo, né? Porque eu, pelo fato de eu trabalhar na área da enfermagem, fazer muito movimento repetitivo, ele estava com muita dor no braço, estou até, inclusive, com tendinite no braço direito. Então, assim, eu sentia muitas dores mesmo. Já está indo, assim, completo para dois meses que eu estou tomando e já peguei para o terceiro mês, porque melhorou, assim, 100% a minha dor. Isso é o resultado do Dayflex. A Andrea, ela é enfermeira há 25 anos. Depois que ela conheceu o Dayflex, a vida dela mudou, transformou. Isso é o resultado dessa bênção que é o Dayflex.